Nós fomos acionados no bairro Manoel Lunes, no início dessa noite. Lá, segundo informações, alguns indivíduos armados chegaram à residência e atiraram contra um jovem de 21 anos. Esse jovem foi socorrido pela equipe de resgate, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no pronto-socorro. Foram efetuados vários disparos de pistola, pelo que foi levantado, e nós estamos fazendo os rastreamentos aqui para identificar e prender os criminosos. A vítima foi vítima de tentativa de homicídio em 2016 e em 2017. Ela já tinha sido vítima de alguns disparos de arma de fogo. Segundo os levantamentos, cerca de cinco indivíduos portando arma de fogo. Tinha algumas passagens já pela polícia, alguns registros de prisão, inclusive portando arma de fogo, documento com drogas. Já tinha alguns registros, sim.